Devido ao grandessíssimo sucesso do último vídeo, voltei para narrar essa novela, hoje capítulo chamado surpresinhas, fica ligado que o barulho é louco. Vamos ao acabamento, que começa fazendo essas espécies de poção para misturar com outra poção, para dar o tom correto do verniz antigo, tudo isso a pincel, para não ter que usar a pistola de pintura, que dá mais trabalho ainda. Aí vai pintando, pintando, deixa secar, pinta de novo, etc e tal, agora deixa eu vender meu peixe um pouco. Se você quiser aprender esses procedimentos, a Rocha Instrumentos disponibiliza a você este conhecimento, através de cursos presenciais, ok? Lembrando que a prefeitura, já arrumou a nossa rua e ficou bem melhor, o acesso, venham nos visitar, fale conosco aqui mesmo pelo Facebook, e adiciona lá Rodrigo Rocha, Lutir. Voltando a nossa novela, vamos para a surpresinha número 1. O verniz já está ficando bom, coisa e tal, então vamos ver o capotraste, que o amigo de Toninho, tinha dado uma lixada, segundo ele. O cara deve ter lixado com um ralador de queijo, olha a situação desse capotraste. Surpresinha número 2. Não contente em destruir o capotraste, ele resolveu gastar o rastilho até ele entrar para dentro da madeira. Olha, a minha, coleção de ossos. Lá vou eu fazer rastilho, e capotraste. Esses são literalmente, os ossos do orfício, depois dessa trabalheira toda, espero que o Toninho goste do serviço. E se você gostou, curta aí nossa fanpage, um abração. E para de arrodear essa câmera que eu tô ficando tonto, poxa.